Queria inicialmente questionar a vossa excelência, ministro, em relação à justificativa, primeiro, ao discurso do presidente Lula em campanha de que sigilo era quem estava escondendo crime, de que sigilo era coisa de criminoso e que essa prática não seria repetida em seu governo do sigilo de 100 anos em diversos documentos, como ele sempre criticou durante o governo Bolsonaro. Apesar disso, em mais de 1.300 documentos, foi decretado, ante o governo Lula, sob o Ministério de Vossa Excelência, o sigilo de 100 anos em diversos documentos diferentes. E aí, a justificativa que a Controladoria Geral da União utiliza é de que existem dados pessoais, esses dados pessoais não podem ser divulgados. Muito bem. Essa é uma justificativa plausível. Agora, esses dados pessoais sensíveis, eles podem, muito bem, como acontece costumeiramente, inclusive aqui nos documentos que nós pedimos na Comissão de Fiscalização, eles podem ser colocados uma tarja em cima desses documentos para preservar os dados pessoais dessas pessoas. E aí, em nota oficial do Ministério Comandado por Vossa Excelência, uma das justificativas utilizadas é de que seria um trabalho adicional colocar a tarja nos dados pessoais que estão presentes nesses documentos. Aí eu pergunto, não é do próprio trabalho, não é da própria natureza do Ministério colocar essas tarjas, preservar esses dados pessoais, porque, ainda que hajam dados pessoais, há informações, há contratos de interesse público nesses documentos em que foram decretados sigilos e que a gente não pode ter acesso. E eu questiono também, um dos elementos que foi trazidos pelo Estadão em relação ao sigilo decretado pelo Ministério é sobre a agenda da Primeira-Dama, por exemplo. E a gente sabe que a Primeira-Dama, a Janja, exerce uma influência política no governo muito forte. Aliás, vou fazer minhas as palavras de alguns deputados petistas aqui nessa casa de que a Janja manda mais do que muito ministro por aí no governo Lula. E a agenda dela, sem dúvida nenhuma, devido à sua influência no governo, inclusive nós assistimos à influência dela em votação recente nessa casa do programa Mover, é de interesse público e não tem nenhum dado pessoal sensível. Por que ser censurado? Por que limitar o acesso a essas informações? Outro ponto que eu queria questionar, Vossa Excelência, aproveitando que no início de sua exposição colocou que poderiam ser feitos questionamentos sobre todos os programas, as ações dos ministérios, e que Vossa Excelência responderia a quaisquer das perguntas que fossem feitas aqui no âmbito dessa audiência, é em relação ao escritório que Vossa Excelência possui, como cliente, diversas empresas, inclusive a Novo Honor, a Antiga Odebrecht, empresas que hoje têm acordos de leniência que são negociados pelo Ministério de Vossa Excelência, e que isso foi levado à Comissão de Ética da Presidência da República, e Vossa Excelência não declarou previamente à Comissão de Ética da Presidência da República, que a Novo Honor, a Odebrecht, é ex-cliente do escritório de Vossa Excelência. E argumentou, em entrevista para o programa Roda Viva, de que não participa das reuniões e das decisões envolvendo clientes do antigo escritório de Vossa Excelência. Mas o Estado de São Paulo também revelou que em 2024, em abril, Vossa Excelência se sentou à mesa com os advogados da Odebrecht, da Novo Honor, e mais sete empreiteiras para discutir acordos de leniência que foram firmados na época da Operação Lava Jato, contradizendo a resposta que Vossa Excelência deu à Roda Viva. E também disse que quem toma as decisões finais, na realidade, são os órgãos técnicos e seria o segundo em comando, para usar a expressão que você utilizou na entrevista, e não diretamente Vossa Excelência. Agora, o que garante que alguém que é indicado, que está subordinado à Vossa Excelência, vai tomar uma decisão técnica, vai tomar uma decisão criteriosa, e não vai haver conflito de interesse com o cliente do escritório de advocacia, que, salvo engano, Vossa Excelência se afastou, mas está com a esposa de Vossa Excelência, salvo engano, e não tenho a menor dúvida de que um relacionamento com uma esposa é íntimo e também configuraria tanto o conflito de interesse como se Vossa Excelência ainda fosse titular do próprio escritório. Então, eu gostaria de questionar em relação a esses dois pontos principais. Primeiro, sobre o sigilo que o presidente Lula prometeu que não seria feito em seu governo, e foi feito em mais de mil documentos diferentes, sobre o argumento de que a CGU teria muito trabalho de colocar as tágias nos dados pessoais, e segundo, o conflito de interesses em relação ao escritório de Vossa Excelência, que negocia agora multas bilionárias no Ministério da CGU. As questões são muito relevantes e as preocupações do deputado Kim são as minhas, em termos de transparência e acesso à informação. Então, tem muito caso assim, tem muito caso para a Polícia Federal de pessoas querendo saber se o fulano ou o cicrano está sendo investigado, isso, obviamente, em inquérito sigiloso, essa informação não vai ser passada. Existem muitas informações relacionadas a perguntas sobre questões da vida pessoal. Às vezes, a pessoa está pedindo uma informação sobre ela própria, mas não se identifica, e aí você não pode passar. Então, existem esses tipos de situação que acabam entrando no artigo 31, e não necessariamente significa sigilo de 100 anos, porque o servidor vai lá e diz, conforme o artigo 31, estou negando o acesso, mas ele não está estabelecendo que são 100 anos de sigilo. Isso é importante também ficar claro. A outra coisa que também é relevante, o fato de que, no meio desses sigilos, há situações de erros, bastante situações, alguns casos de erros, de citação ao artigo 31 de maneira equivocada, e, por fim, deputado Kim, e aí, por isso a importância dessa questão da orientação, há, sim, vários casos em que o tajamento deveria ter sido feito e o documento ter sido entregue. E que, como não foi feito recurso à CGU, a gente não pôde rever a decisão. Mas, nesses 1.339 casos, há situações como essas, e a gente está trabalhando uma proposta, uma proposta não, uma solução de inteligência artificial para essa questão do tajamento. Nós recebemos da Petrobras um software que permite que esse tajamento seja feito via inteligência artificial de maneira automática. Esse software está sendo testado dentro da CGU e a gente acredita que até o mês de julho esteja distribuído para toda a esplanada dos ministérios, para todos os órgãos do governo federal que respondem à lei de acesso à informação. E, depois, futuramente, também pode ser até oferecido aqui à Câmara dos Deputados, ao Senado, ao Poder Judiciário, se tiverem, obviamente, interesse. Questão do escritório. Eu faço questão de esclarecer esse ponto, porque, para mim, obviamente, é muito relevante, já que se trata da minha honra. Quando o presidente Lula me convidou para ser ministro, eu me afastei automaticamente do escritório, me licenciei do escritório. O escritório foi proibido de atuar na CGU. Importante esclarecer que o escritório nunca havia atuado na CGU, eu nunca fui advogado na CGU. Mas, mesmo assim, se entendeu por bem que o escritório não pudesse atuar na CGU depois que eu virasse ministro, depois que eu me tornasse ministro. E eu me declaro e não participo de decisões da CGU envolvendo clientes do escritório, obviamente, desde que eu virei ministro. O escritório não advoga para nenhuma empresa na CGU, nunca advogou. O senhor mencionou especificamente a situação da Aldebrecht, da Novo Nord. O escritório advoga para a Novo Nord no CAD, não na CGU. E essa estrutura foi apresentada à Comissão de Ética. Logo no começo do governo, nos primeiros dias do governo, a Comissão de Ética aprovou esse desenho, aprovou essa estrutura, disse que essa estrutura mitigava os conflitos de interesse potenciais que poderiam derivar dessa situação. E, desde então, obviamente, eu cumpri tudo o que a Comissão de Ética determinou ali, o senhor menciona uma reunião específica que eu teria participado, de fato participei, estava na minha agenda pública. Eu fui a essa reunião para informar para informar a todos os advogados de todas as empresas que estavam ali. Importante mencionar, deputado, que essa renegociação desses acordos de leniência não se deu por iniciativa da CGU. Se deu por iniciativa do ministro André Mendonça, no Supremo Tribunal Federal, que chamou uma conciliação entre as empresas, CGU e AGU, para discutir a renegociação desses acordos de leniência. Eu fui a essa reunião e apresentei a equipe, chefiada pelo secretário Marcelo Viana, que está aqui, que é o secretário de Integridade Privada, servidor da CGU, sei lá, 15, 19 anos, que sempre trabalhou nessa área de acordos de leniência, dentro da CGU, que era essa equipe da CGU e da AGU que estava lá presente que conduziria a negociação dos acordos de leniência. Apontei quem eram as pessoas que iam negociar os acordos de leniência e saí da sala. Saí da sala. Então, foi uma reunião exatamente para estabelecer os limites da minha atuação ali, que seriam muito estreitos, considerando, inclusive, a decisão da Comissão de Ética. E foi assim que eu me comportei. Isso não impediu, deputado Kim, que ilações fossem feitas, que pedidos de explicação fossem feitos, denúncias fossem feitas. E eu fui, em todos esses casos, a Comissão de Ética reafirmou a decisão dela, disse que eu não descumpri nenhuma decisão da Comissão de Ética, que eu não descumpri aquele modelo que havia sido adotado. O Ministério Público Federal arquivou a denúncia com a mesma afirmação. E a Justiça Federal, em São Paulo, depois de dois pedidos de liminares, pedindo para me afastar do cargo, coisas desse tipo, também negou essas liminares duas vezes, em primeiro grau e em segundo grau. Então, eu estou muito consciente dos meus deveres, estou muito consciente dos limites que eu tenho na minha atuação, mas, apesar disso tudo, eu decidi sair do escritório definitivamente. Eu entendo que mal entendidos podem surgir, inclusive porque o escritório tem o meu nome lá, e eu acho que, como ministro da CGU, eu tenho que demonstrar o exemplo máximo de retidão e honradez na minha atuação. E, por isso, eu decidi sair do escritório definitivamente. O senhor mencionou a minha esposa, de fato, não é minha esposa. Ela é sócia do escritório desde a fundação do escritório, desde 2017. Ela tem mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, com períodos de estudo, como pesquisadora visitante em Oxford e em Yale. Continuou como sócia do escritório depois que eu saí, junto com outros sócios. Tem quatro sócios no escritório hoje. Então, enfim, as regras de impedimento às que eu estou submetido, elas se mantêm. Se manteria, no caso do Odebrecht, o senhor mencionou que eu não falei do Odebrecht na consulta à comissão de ética. O que eu disse à comissão de ética é que, se qualquer cliente do escritório tiver um processo na CGU, eu vou me declarar impedido. Isso vale para o Odebrecht, vale para qualquer outro cliente. Então, essa regra valia para qualquer outro cliente. A comissão de ética não perguntou quais eram os clientes do escritório. Eu entendo que essa regra se aplica ao Odebrecht e a qualquer outro cliente do escritório. Ministro, de fato, me equivoquei. Segundo o Estadão, não é sua esposa, é sua namorada. Não sei, não conheço da vida pessoal de vossa excelência. Aparentemente, a imprensa conhece mais do que eu. Mas entendo que, apesar de não ilegal, se, de fato, sou a namorada e continuo no comando do escritório que representa a Nova Honora, Odebrecht, e vossa excelência o ministro da Controladoria Geral da União que negocia os acordos, que é o ministério responsável por negociar os acordos com Odebrecht, entendo eu que continua havendo conflitos de interesse, entendo eu que continua sendo imoral, apesar do aval que vossa excelência tem da Comissão de Ética da Presidência da República. Em relação ao sigilo e as negativas de LAI, que vossa excelência se referiu, em um ano e seis meses de governo Lula, o número de negativas de acesso à informação já está batendo as negativas de quatro anos do governo Bolsonaro. E eu já considero que as negativas do governo Bolsonaro já foram excessivas, que nós deveríamos ter tido acesso a muito mais documentos do que aqueles que nos foram ofertados, disponibilizados pelo governo Bolsonaro, e o governo Lula já vai ultrapassar aí, daqui a um, dois meses, o número de negativas. E mais do que isso, apesar de vossa excelência dizer que a orientação do ministério, sempre que pode ser colocada a tarja nos dados pessoais, é disponibilizar esses dados dando um prazo, a resposta oficial à nota do ministério assinado por vossa excelência diz que houve negativa em relação a esses documentos públicos, de interesse público e com dados pessoais, por, abre aspas, palavras assinadas por vossa excelência, pela necessidade de trabalho adicional e excessivo. É da própria natureza, é da própria função do ministério e dos seus servidores colocar essas tarjas, justificar numa nota oficial que documentos de interesse público não foram divulgados porque isso representaria um trabalho adicional e excessivo para os ministérios, não é razoável. E contradiz o que vossa excelência acabou de dizer que na realidade não há negativa, o que há é um oferecimento de prazo para que esses dados pessoais sejam tratados. Isso contradiz o que a nota assinada por vossa excelência colocou. Então, eu queria reforçar esses dois questionamentos que na minha avaliação ainda não foram respondidos a contento. Obrigado. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. E aí E aí